É as seis, é as oito, equipe do Verde Graça, Serra Boa Vista tamo junto, é diferente papai Chegou o fim de semana e vai rolar a curtição, parece o cara descendo na frente do paredão Elas pagam de centinha, mas adoram uma sentada, turma gostosa Toma a tapa na cara, toma a tapa na cara, toma a tapa na cara, toma a tapa na cara E vem fazendo a posição, é poucas palavras, o VM é ruim, é poucas palavras Equipe Uzição, não vem fazendo a posição, é poucas palavras, vem fazendo a posição Quando chegou o fim de semana, aí vai rolar Putz, cara, tu tá nozendo na frente O pai não, espada de santinha Mas adoro uma sentada Toma, gostosa, vai Toma, tá fora, fora 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 Toma, tá fora Toma, tá fora, fora Toma, tá 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 fora Vai, 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 tem bocas balas